Música Meu nome é Otávio Neves, eu sou servidor público de carreira desde 2008, apaixonado por trabalhar no serviço público, e eu, nesse pouco mais de 10 anos aí que eu estou no setor público, eu me dediquei muito a tornar governos mais abertos, trabalhar questões como uma maior transparência pública, então trabalhei no portal da transparência, na reformulação do portal que foi lançado em 2018, eu trabalhei na implementação da lei de acesso à informação no Brasil, que é uma lei importantíssima para permitir que as pessoas conheçam o que o governo está fazendo em todas as áreas. Música Acho que o papel do servidor é muito claro, é realmente de servir o público, acho que enquanto servidor a gente tem que tentar ajudar a resolver os problemas ou do cidadão ou da sociedade, dependendo da posição que a gente está, seja ali um problema de balcão, se você é um servidor de balcão, se você é um servidor que está trabalhando com grandes políticas, se dedicar a resolver esses problemas da sociedade, é uma coisa que eu acho que também você só consegue fazer se você dedicar tempo para ouvir a sociedade. Música O serviço público faz o nosso dia a dia funcionar, ele faz não só a máquina pública funcionar, mas muitas coisas que a gente não vê, de sinalização, do asfalto por onde a gente passa, e por mais que a gente tenha problemas com o serviço público, a gente tem que continuar acreditando e cobrar para que ele funcione, porque ele tem um papel muito importante em fazer a vida de todos nós melhor. Música